Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Mais um ano chegando ao fim, mas as ofertinhas não param aqui no canal. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das melhores ofertas aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos trazer as melhores ofertas de geladeira e fogão no site Casas Bahia. E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição desse vídeo. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtivo que você está precisando para a sua casa. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Casas Bahia. Refrigerador Consul com trateleiras removíveis e reguláveis na cor branca. 3.334 litros de R$ 1.899 por R$ 1.699 ou em até 10x de R$ 169,90 sem juros. Fogão Atlas 4 Bocas Mono Automático com forno limpa fácil e eficiência energética na cor branca. De R$ 759,00 por R$ 499,90 ou em até 5x de R$ 99,98 sem juros. Refrigerador Brastemp Frost Free com painel eletrônico inox. 3.75 litros de R$ 3.249,00 por R$ 2.689,90 ou em até 12x de R$ 224,00 e R$ 16,00 sem juros. Fogão Atlas 4 Bocas Agile Glass com vidro temperado na cor preto de R$ 1.159,00 por R$ 1.043,10 ou em até 10x de R$ 104,31 sem juros. Refrigerador Consul Frost Free Duplex com turbo freezer na cor prata. 3.397 litros de R$ 3.399,00 por R$ 2.896,55 ou em até 12x de R$ 254,00 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Fogão Consul 4 Bocas com acendimento automático na cor branco de R$ 899,00 por R$ 789,00 ou em até 7x de R$ 112,71 sem juros. Refrigerador Electrolux Frost Free Bottom com painel Bluetooth 454 litros na cor branco de R$ 3.799,00 por R$ 3.134,05 ou em até 12x de R$ 274,92 sem juros. Fogão Consul 4 Bocas com acendimento automático inox de R$ 1.099,00 por R$ 1.049,00 por R$ 1.049,00 ou em até 10x de R$ 104,90 sem juros. Refrigerador Electrolux Frost Free com painel de controle externo 371 litros na cor branco de R$ 2.299,00 por R$ 2.089,00 por R$ 2.089,00 por R$ 2.089,00 ou em até 11x de R$ 199,91 sem juros. Fogão Small Tech 4 Bocas Veneza Super com acendimento automático na cor branco de R$ 759,00 por R$ 683,10 ou em até 6x de R$ 113,85 sem juros. Refrigerador Consul Frost Free na cor branco 386 litros de R$ 2.499,00 por R$ 2.359,00 por R$ 2.359,00 ou em até 11x de R$ 214,00 sem juros. fogão atlas quatro bocas mônaco inox bivolt de 739 por 665 e 10 ou em até 6 vezes 110 e 85 sem juros refrigerador consul frost ficou prateleiras altura flex evokes na cor prata 340 litros de 2399 por 2.099 ou em até 10 vezes 209 e 90 sem juros fogão brastemp quatro bocas clean up bivolt de 1329 por 1.079 ou em até 10 vezes 107 e 90 sem juros refrigerador consul frost free duplex com tubo freezer na cor branco 397 litros de 3.199 por 2.754 e 5 ou em até 12 vezes de 241 e 58 sem juros não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas para você fogão esmaltec quatro bocas ágata com acendimento automático e nós de 849 por 719 e 10 ou em até 7 vezes 102 e 73 sem juros refrigerador eletrolux com esse max pátio 474 litros de 4.099 por 3.514 e 5 ou em até 12 vezes 308 e 25 sem juros fogão atlas quatro bocas fat cook com top control e queimadores família na cor branco de 819 por 701 e 10 ou em até 7 vezes 100 e 16 sem juros refrigerador e refrigerador eletrolux com plateleiras reversível plátio 402 litros de 3.189 por 2.999 ou em até 12 vezes 249 e 92 sem juros fogão eletrolux quatro bocas com queimadores robustos da silver de 1.309 por 999 ou em até 10 vezes 99 e 90 sem juros refrigerador e refrigerador e refrigerador e refrigerador e refrigerador brastemp side investe frost free max evokes 573 litros de 5.519 por 4.599 por 4.599 ou em até 12 vezes 383 e 25 sem juros fogão fogão esmaltec 4 bocas jade glass com acendimento automático inox de 1.399 por 1.259 e 10 ou em até 10 vezes 125 e 91 sem juros refrigerador consul com filtro bem estar 441 litros na cor branca de 2.899 por 2.699 ou em até 12 vezes 224 e 92 sem juros fogão fogão daco 40 anytime são juros fogão daco co4 boca supreme glass com acendimento automático na cor preto de 1.119 por 1.061 e 10 ou em até dez vezes 106 e 11 sem juros Geladeira Refrigerador Freezer 474 litros de R$ 3.099 por R$ 2.999 ou em até 12x de R$ 249,92 sem juros Fogão Atlas 4 Boca Fats Cook Inox Bivolt de R$ 869 por R$ 782,10 ou em até 7x de R$ 111,73 sem juros Refrigerador Panasonic Frost Free com tecnologia Inverto Aço Escovado 425 litros de R$ 3.999 por R$ 3.799 ou em até 12x de R$ 3.16,58 sem juros Fogão de piso 4 Boca Cirrus Acendimento Manual na cor branca da Brasla por R$ 499,90 ou em até 5x de R$ 99,98 sem juros Refrigerador Panasonic Frost Free com porta de vidro na cor preto 425 litros de R$ 4.999 por R$ 4.839 ou em até 12x de R$ 403,25 sem juros Fogão 4 Boca Daco Supreme com Time Glass Titânio com mesa de vidro Pivot por R$ 1.199 ou em até 10x de R$ 119,90 sem juros Essas foram as ofertas que encontrei de geladeira e fogão no site Casas Bahia E não se esqueça ofertas válidas por tempo limitado Também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado em diversas lojas e produtos diferentes Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você E relembrando, o link das ofertas citadas neste vídeo estão na descrição Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo